Bom dia, meu nome é Camila Moraes, eu faço parte do grupo Malária Molecular na Patologia Molecular, orientado pelo professor Sebastian Charnot, e o meu projeto de iniciação científica foi mapeamento proteômico de rópteas de plasmodium falciparum por biotinização via Apex 2. Bom, a malária é uma doença amplamente distribuída pelo mundo e é transmitida por mosquitos do gênero anófiles e causada por protozoares do gênero plasmodium. O meu foco específico é no plasmodium falciparum, que é causador da malária grave, ou também conhecida como malária cerebral, que é responsável por cerca de 80% das mortes ocasionadas pela doença todos os anos. Os plasmodium fazem parte do filo chamado apicomplexa, que tem como característica esse complexo apical, e no meu projeto eu foquei especificamente numa organela chamada rótria, que está aqui representada, e ela é indicada como responsável pela invasão dos eritostos. As organelas desse complexo, elas ainda não foram mapeadas, não são descritas concretamente na literatura, mas a gente tem certeza de uma coisa sobre as rótrias, que é que ela possui regiões conservadas entre os apicomplexos, que se chamam pescoço e bulbo. Mas como ainda não está muito bem caracterizado na literatura, pouco a gente sabe sobre as proteínas que estão presentes no complexo apical, quanto sobre suas funções. Então, o meu objetivo nesse trabalho foi identificar as proteínas presentes nas rótrias, através da técnica de marcação por proximidade, utilizando a ascobatoperoxidase 2 ou Apex 2, como a gente chama, que na presença de água oxigenada é capaz de marcar as proteínas próximas a ela. Bom, a gente utilizou o processo de subconagem, para obter a construção da Apex com o peptídeo sinal de endereciamento para as rótrias, que a gente chamou de RAP, e inicialmente a metodologia seria transectar os parasitas e utilizar os mutantes quando as culturas estivessem estabelecidas, então fazer os ensaios de biotinização e expressão da Apex para mandar para a cromatografia de afinidade para a purificação e depois espectrômetro de massa para a análise das proteínas. Mas, depois desse projeto, a gente conseguia ver os parasitas por microscopia ótica, como está mostrando aqui nessa imagem, mas nos testes feitos por Western Blotting, a gente não conseguia ver eles e a gente percebeu que a seleção de parasitas mutantes estava sendo insuficiente. Então, por isso a gente pegou e mandou o DNA plasmidial para o sequenciamento, para validar tanto o procedimento de ligação quanto a orientação do inserto. O resultado desse sequenciamento confirmou tanto o resultado do cromatograma, que mostra que não há nenhum mismatch, quanto o resultado das mini preps feitas, que mostraram que os insertos estavam inseridos corretamente. Então, a certeza que a gente teve sobre essa construção direcionou a gente para uma nova fase no projeto, que vai ser realizada nesse próximo PIBIC, que já foi aprovada e já está em andamento. E aí a gente vai precisar, então, repetir as transfecções, estabilizar as culturas novamente e, então, fazer todos os ensaios para que a gente possa confirmar a expressão da Apex e, então, partir para a cromatografia de afinidade para purificação e para a espectrometria de massa. Além disso, nesse ano, a gente conseguiu otimizar o protocolo para a quantidade de droga que era inserida no meio e também conseguimos otimizar o meio RPM ao invés de usar 10% de soro humano para usar 5% de Album Max 2. Eu e o grupo agradecemos à ONB, à Fundação Hemocentro de Brasília e ao projeto de iniciação científica, também às instituições de fomento.